Os termos do parágrafo 2º do artigo 8º do Regimento Interno. A presidência convida para compor em a mesa os deputados Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, e também a deputada Beatriz Serqueira, que vai atuar como segunda secretária ad hoc. Com a palavra, a segunda secretária ad hoc, deputada Beatriz Serqueira, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas parlamentares, aos servidores aqui da Assembleia Legislativa, à população mineira. Às 14 horas e 8 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, deputada Andréa de Jesus, deputado Bartô, deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Braulio Brás, Bruno Engel, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrossel, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, coronel Henrique, coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados, delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, doutor Jean Freire, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiros, deputados João Leite, João Magalhães, João Vítor Xavier, deputada Laura Serrano, os deputados Leandro Genaro, Leonidio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, a deputada Rosângela Reis, os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tiago Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Reis. O deputado Cleitinho Azevedo, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Deputado João Leite, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei. 2.279, 2.281, 2.283, 2.285 a 2.289, 2.292 a 2.295 e 2.297 a 2.307 de 2020. E os requerimentos de números 7.042, 7.045, 7.046, 7.052 a 7.057, 7.059 a 7.065, 7.068, 7.070 e 7.078 a 7.080 de 2020. Deixando de receber, ser recebidos, nos termos do inciso 3, do artigo 173 do Regimento Interno, os requerimentos 7.058 e 7.067 de 2020. São também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira. Proferem discursos os deputados Cleitinho Azevedo, Alencar da Silveira Júnior, Virgílio Guimarães e Sargento Rodrigues e a deputada Andréia de Jesus. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que a eleição da mesa da Assembleia para o bienio 2021-2022 dá-se-á em reunião especial a ser realizada amanhã, dia 4, às 10 horas, e que o registro de candidaturas poderá ser feito até às 8 horas do referido dia. Designa os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição 62 de 2020. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 7.045, 7.046, 7.056, 7.065 de 2020 e da Ciência das Comunicações hoje apresentadas. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 6.500 de 2020, na forma do substitutivo número 1, 6.719, 6.741, 6.745, 6.747, 6.752 e 6.753 de 2020, este na forma do substitutivo número 1, 6.938, 6.939, 6.942 e 6.944 de 2020, este na forma do substitutivo número 1, 6.945, 6.946 e 6.947 de 2020, este na forma do substitutivo número 1, 6.948, 6.950, 6.951, 6.973, 6.974, 6.975, 6.975, 6.976, 6.979, 6.980 e 6.983 de 2020, este na forma do substitutivo número 1, 6.984, 6.986, 6.987, 6.988, 6.989, 6.990, 6.991, 6.992, 6.993, 6.996, 6.997, 6.998, 7.002, 7.004, 7.005, 7.007, 7.008, 7.009, 7.010, 7.014, 7.015, 7.016, 7.028 e 7.041 de 2020, este na forma de substitutivo número 1. Neste passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião amanhã, dia 4, às 10 horas, para as extraordinárias também de amanhã, às 14 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Esta é a reunião, esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Decisão da presidência. Nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, que dá ao presidente, como fiscal da ordem, competência para tomar as providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões, a presidência estabelece as seguintes normas complementares para a eleição da mesa da Assembleia para o bienio 2021-2022. 1, a votação será feita separadamente para cada cargo e haverá tantas votações quanto forem as candidaturas registradas. Nos termos do inciso 6 do artigo 9 do Regimento Interno, o resultado no primeiro escrutínio para o cargo de presidente será considerado definitivo se um candidato obtiver o voto da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. 3, para os cargos de primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes e de primeiro, segundo e terceiro secretários da mesa da Assembleia, serão eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples dos votos. 4, a eleição será realizada por voto aberto, nos termos do artigo 55 da Constituição do Estado e pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 do Regimento Interno. A votação se dará por meio da plataforma Cilege, nos termos do artigo 2º da Deliberação da Mesa, número 2.755 de 2020. E as deputadas e os deputados deverão votar sim para aprovar o nome do candidato ou branco, se assim ou desejarem. O voto será anulado, caso o parlamentar vote sim em mais de um candidato para o mesmo cargo. O voto não será desconsiderado e, portanto, não será computado como voto válido, não integrando o total de votos. Não há previsão regimental para o uso da palavra nesta reunião, razão pela qual essas opções estarão desabilitadas no Cilege. Cileges, Mesa da Assembleia, 4 de dezembro de 2020. A presidência informa ao plenário que, em conformidade com o inciso 1 do artigo 9 do Regimento Interno, encerrou-se às 8 horas de hoje o prazo para registro de candidatos à eleição da Mesa da Assembleia. Com a palavra, o primeiro secretário, para que proceda à apresentação das chapas e das candidaturas individuais registradas. Bom dia a todos e todas. Até às 8 horas de hoje foram registradas as seguintes candidaturas. Registro por chapa. Presidente, deputado Agostinho Patrus. Primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Segundo vice-presidente, deputado Doutor Jean Freire. Terceiro vice-presidente, deputado Alencar da Silveira Júnior. Primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite. Segundo secretário, deputado Carlos Henrique. Terceiro secretário, deputado Arlen Santiago. Não houve registro de candidaturas avulsas. A presidência deseja e manifesta aqui a nossa solidariedade, torcida e orações pelos deputados Douglas Melo, que infelizmente teve que entrar hoje pela manhã na UTI do hospital em razão do coronavírus e também com o deputado Fernando Pacheco, que já se recupera, não está com coronavírus, com covid, mas se recupera também de um problema no pulmão. E nós todos, deputados, em nome da Casa, dizemos que estamos aqui rezando e torcendo pelo pronto restabelecimento dos dois parlamentares. A presidência, tendo em vista a apresentação de candidatura deste parlamentar ao cargo de presidente, passa a condição dos trabalhos ao deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência vai dar início à eleição para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa e vai submeter a candidatura à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilege. As deputadas e os deputados deverão votar sim para aprovar o nome do deputado Agostinho Patrúcio ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa, ou branco, se assim o desejarem. A presidência vai submeter à candidatura à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilege. Vamos entrar em votação. A presidência vai proceder à votação. Em votação. Em votação, então, a eleição para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o BN 2021-2022. O atual presidente, deputado Agostinho Patrôcio Filho, é candidato em chapa única à recondução ao cargo. Segunda chamada de votação. Segunda chamada de votação. A presidência está procedendo à segunda chamada de votação. Em votação. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrúcio, é filiado ao PV e está no seu quarto mandato como deputado estadual. Ingressou na casa em 2006. É filho do ex-deputado estadual Agostinho Patrúcio, que também presidiu a Assembleia. Empresário Agostinho Patrúcio, é graduado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial e em logística pela Fundação Getúlio Vargas. Já foi também secretário de Estado de Turismo entre os anos de 2011 e 2013. Doutor Elita Arquini não conseguiu fazer a conexão. Então, ele votará via telefone, como é que é? O meu voto também é favorável ao presidente Agostinho Patrúcio. Deputado Elita Arquini, estamos aguardando aí a conexão. Pode falar. Presidente, presidente. Pode falar. É o deputado Elita Arquini, eu voto sim à chapa da Constituída. Muito obrigado, deputado Elita Arquini. Votaram sim, 73 parlamentares. Não, não houve voto e também branco, também não. Então, com 74 votos... 73 ou 4? No painel está 4. Então, são 73 votos para o nosso presidente Agostinho Patrúcio. Parabéns, presidente, aí pela reeleição. Está aprovado o nome do deputado Agostinho Patrúcio para a presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mais uma vez. Agora, devolvo a presidência ao nosso presidente, deputado Agostinho Patrúcio. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Quero também, esqueci de dizer aqui, da nossa preocupação com o deputado doutor Wilson Batista, que também está hospitalizado, e por isso também elevamos aqui os nossos pensamentos, as nossas preces para o seu pronto restabelecimento. Quero agradecer a confiança de todos os colegas, dizer da responsabilidade e da alegria de permanecer na presidência desta Casa, mas, acima de tudo, pedir também as nossas desculpas e perdão se erramos em algum momento, se involuntariamente cometemos alguma falha, mas, na certeza de que teremos mais dois anos de profícuo relacionamento nesta Casa, de importantes votações e também de um trabalho que, com certeza, honra a todos os mineiros. Muito obrigado a todos os deputados. Vamos passar agora à eleição. A presidência vai submeter agora o nome do deputado Antônio Carlos Arantes, candidato ao cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia, à votação dos parlamentares. As deputadas e os deputados deverão acessar a plataforma Sileges e votar sim para aprovar o nome do deputado Antônio Carlos Arantes, ao cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, ou branco, se assim o desejarem. A presidência vai submeter à candidatura a votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Solicita às deputadas, os deputados, o acesso à plataforma Sileges em votação. No momento, os deputados votam para o cargo de primeiro vice-presidente. O candidato à reeleição a esse cargo é o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB. Nós agora estamos na primeira chamada de votação, são duas chamadas, portanto, essa votação vai ter que ser confirmada daqui a pouquinho, em segunda chamada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em segunda chamada de votação para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia. O candidato é o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, que concorre à reeleição no mesmo cargo. Ele é nascido em Jacuí, no sul de Minas, e está em seu quinto mandato aqui na Assembleia. Ele também foi prefeito de Jacuí por três mandatos e presidiu também a Associação de Produtores Rurais do Mato Dentro e Jacuí. Foi assessor do ex-ministro Carlos Meles e do ex-governador Aécio Neves. A área de atuação do deputado Antônio Carlos Arantes é principalmente nas regiões sudoeste, sul e centro-oeste de Minas. Votaram sim 73 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o nome do deputado Antônio Carlos Arantes para o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senhor presidente, eu gostaria rapidamente de fazer este agradecimento pelo reconhecimento do nosso nome para continuar na vice-presidência. Agradecer ao presidente Agostinho Patrus, que sempre foi muito cordial, muito atencioso e dando muita força, dando muita liberdade. Viu, presidente? Agradeço muito. E a todos da mesa e todos vocês também que confiaram a mim este voto. E com o nosso compromisso... Deputado Antônio Carlos Arantes, eu deputado Elita Arquino, eu não consegui a conexão, mas eu gostaria que fosse constado o meu voto agora, que eu já tinha votado na chapa toda, mas é um por um. Então, Agostinho, é você, meu voto é sim, agora que eu consegui. Ok, muito obrigado, deputado Elita Arquino. Será registrado o voto de V. Exª. Então, presidente, só para encerrar, com o compromisso de continuar imparcial, respeitando o regimento, respeitando a cada colega nesta Casa e fazermos juntos aí mais um bom mandato, junto com o nosso presidente, com toda a mesa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Parabéns pela eleição, a reeleição, a vice-presidente desta Casa. A presidência vai submeter agora o nome do deputado doutor Jean Freire, candidato ao cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, à votação. As deputadas e os deputados deverão acessar a plataforma Sileges e votar sim para aprovar o nome do deputado doutor Jean Freire, ao cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, ou branco, se assim o desejarem. A presidência vai submeter à candidatura a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Em votação, o cargo de segundo vice-presidente da mesa da Assembleia para o bienio 2021-2022. O candidato em chapa única é o deputado doutor Jean Freire, do PT, deputado que está em seu segundo mandato, e ele é uma das novidades dessa chapa única em relação à atual composição da mesa diretora da Assembleia. Ele assume a segunda vice-presidência no lugar que era ocupado pelo seu companheiro de partido, deputado Cristiano Silveira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em forma ao plenário que devem votar sim ou em branco. O voto não será desconsiderado. Em votação. Rodriguinho. Deputado doutor Jean Freire é o candidato único ao cargo de segundo vice-presidente da Assembleia para o bienio 2021-2022. Ele é ex-vereador em Itaubim e deputado estadual a dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com forte representação nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Essa presidência pergunta ao deputado Elita Arquínio como ele vota para o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputado Elita Arquínio como vota a vossa excelência. Pode votar. Eu voto sim ao nome do nosso querido Jean Freire para segundo vice-presidente. Nós não estamos conseguindo às vezes a conexão. Eu vou votar todas as vezes depois que fizer a segunda chamada. Ok. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio. Por favor, computar o voto, deputado Elita Arquínio. Portanto, 71 votos sim e um voto em branco. Parabenizo ao deputado doutor Jean Freire, que passa agora a integrar com muita honra para o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia. Está aprovado o nome do deputado doutor Jean Freire para o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. A presidência vai submeter o nome do deputado Alencar da Silveira Júnior, candidato ao cargo de terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, à votação. As deputadas e os deputados deverão acessar a plataforma Sileges e votar sim para aprovar o nome do deputado Alencar da Silveira Júnior, ao cargo de terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, ou branco, se assim o desejarem. A presidência vai submeter a candidatura à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Nesse momento agora os deputados votam para o cargo de terceiro vice-presidente. O candidato é o deputado Alencar da Silveira Júnior e que também concorre à reeleição neste cargo. Alencar da Silveira Júnior é do PDT. Alencar da Silveira Júnior. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Informa aos deputados que só serão válidos e computados os votos. Sim e em branco. Segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados confirmam, em segunda chamada de votação, a eleição do deputado Alencar da Silveira Júnior para o cargo de terceiro vice-presidente da Assembleia. Alencar da Silveira Júnior está em seu sétimo mandato consecutivo aqui na casa. Integrou a mesa na 18ª legislatura, ocupando o cargo de segundo secretário. Foi também segundo secretário e terceiro secretário em outras legislaturas. Em 1998, ele foi presidente da CPI dos Bingos. Alencar da Silveira Júnior, do PDT, é nascido em Sete Lagoas. Iniciou a carreira política em 1989. Foi eleito vereador para a Câmara Municipal de BH, onde foi vice-presidente e presidente. Foi também vice-presidente da União dos Vereadores do Brasil e é radialista e jornalista. A presidência indaga ao deputado Eli Tarquínio como ele vota o nome do deputado Alencar da Silveira Júnior ao cargo de terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Com a palavra... Voto sim, senhor presidente. Com o terceiro vice-presidente da Assembleia, Alencar da Silveira Júnior. Muito obrigado, deputado Eli Tarquínio. Portanto, a presidência registra 73 votos sim, nenhum voto em branco. Está aprovado o nome do deputado Alencar da Silveira Júnior para o cargo de terceiro presidente da Assembleia Legislativa. A presidência vai submeter o nome do deputado Tadeu Martins Leite, candidato ao cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa, à votação. As deputadas e os deputados deverão acessar a plataforma Cileges e votar sim para aprovar o nome do deputado Tadeu Martins Leite ao cargo de primeiro secretário da Assembleia, ou branco, se assim o desejarem. A presidência vai submeter a candidatura à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação. Em votação agora, o cargo de primeiro secretário da Assembleia para o bienio 2021-2022. É candidato em chapa única o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, ele que é natural de Montes Claros e assumiu em 2019 seu terceiro mandato na Assembleia. Já exerceu o mesmo cargo no atual bienio 2019-2020. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação para confirmar o nome do deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, para o cargo de primeiro secretário da Assembleia no bienio 2021-2022. Ele é candidato em chapa única. Tadeu Martins Leite foi eleito pela primeira vez em 2011, aos 23 anos de idade, como o deputado mais jovem da história do Estado até então. Foi também o mais jovem secretário de Estado de Minas Gerais ao assumir, em fevereiro de 2015, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Político-Urbana e Gestão Metropolitana. A presidência questiona, indaga o deputado Eli Tarquini, como ele vota o nome do deputado Tadeu Martins ao cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Por favor, deputado Eli Tarquini. Voto sim para primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa, o nome do Itadeu Martins Leite. Muito obrigado, deputado Eli Tarquini. Está, portanto, com 73 votos sim. Não há voto em branco. Está aprovado o nome do deputado Tadeu Martins Leite para o cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa. A presidência vai submeter o nome do deputado Carlos Henrique, candidato ao cargo de segundo secretário da Assembleia Legislativa, à votação. As deputadas e os deputados deverão acessar a plataforma Sileges e votar sim para aprovar o nome do deputado Carlos Henrique ao cargo de segundo secretário da Assembleia Legislativa, ou branco, se assim o desejarem. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Nesse momento, os deputados estão votando para o cargo de segundo secretário da mesa. O candidato é o deputado Carlos Henrique do Republicanos. Essa votação ainda vai ter que ser confirmada em segunda chamada, mas a tendência é de que também seja reeleito, reconduzido ao cargo, o deputado Carlos Henrique do Republicanos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Agora os deputados confirmam em segunda chamada de votação o nome do deputado Carlos Henrique do Republicanos para o cargo de segundo secretário da mesa. Deputado Carlos Henrique é carioca e é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Está em seu terceiro mandato aqui na Assembleia. Na legislatura anterior, ele se licenciou por um tempo para ocupar a Secretaria de Estado de Esportes, onde ficou por quase dois anos. Antes disso, antes de ser deputado estadual, o deputado Carlos Henrique exerceu três mandatos consecutivos como vereador em Belo Horizonte. Votaram sim 70 deputados. Vamos agora ouvir o deputado Elita Arquínio, como vota o nome do deputado Carlos Henrique para segundo secretário da Assembleia Legislativa. Por favor, deputado Elita Arquínio. Voto sim ao nome do deputado Carlos Henrique, segundo secretário da mesa. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio. Portanto, votaram sim 71. 71 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Está aprovado o nome do deputado Carlos Henrique para o cargo de segundo secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A presidência vai submeter o nome do deputado Arley Santiago, candidato ao cargo de terceiro secretário da Assembleia Legislativa, à votação. As deputadas e os deputados deverão acessar a plataforma Sileges e votar sim para aprovar o nome do deputado Arley Santiago ao cargo de terceiro secretário da Assembleia Legislativa, ou branco, se assim o desejarem. A presidência vai submeter à candidatura a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Em votação, o cargo de terceiro secretário da mesa da Assembleia para o BN 2021-2022, último cargo para reconfiguração da mesa diretora da casa. Concorre em chapa único o deputado Arley Santiago, do PTB, ele que assumiu em 2019 seu sexto mandato consecutivo na Assembleia de Minas e já integrava a mesa no atual bienio, ocupando a mesma função de terceiro secretário. Essa presidência indaga o deputado Elita Arquínio como ele vota o nome do deputado Arley Santiago para terceiro secretário da Assembleia Legislativa. Voto sim ao nome do nosso querido Arley Santiago, deputado, para terceiro secretário da mesa da Assembleia. E queria já aproveitar a oportunidade, devido à dificuldade de conexão, parabenizar o senhor presidente, o grande timoneiro, juntamente com toda a mesa, pelo trabalho que já desenvolveram durante esses dois anos, sempre valorizando e trazendo a importância do poder legislativo para Minas Gerais. E tivemos muitas leis importantes para a nossa fiscalização, para a nossa legislação, em favor do povo de todo o mapa de Minas Gerais, todos os mineiros. E a Assembleia inovou muitos, vamos dizer assim, dispositivos que podem contribuir muito para a vida dos mineiros, com as PECs, com leis complementares, enfim, durante essa pandemia, esse esforço contra esse vírus tão agressivo. E, para ser mais sintético, desejo a todos agora um novo mandato criativo e consistente. Um grande abraço a partir do presidente a todos os componentes. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Elita Arquínio. Vamos agora à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação para a confirmação do nome do deputado Arley Santiago, do PTB, para o cargo de terceiro secretário da mesa da Assembleia no BN 2021-2022. Deputado Arley Santiago é médico e advogado, já foi vice-prefeito de sua cidade natal, Montes Claros, no norte de Minas. Também já presidiu a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Votaram sim, 73. Senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o nome do deputado Arley Santiago para o cargo de terceiro secretário da Assembleia Legislativa. Proclamo eleitos, presidente, deputado Agostinho Patrus, primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, segundo vice-presidente, deputado Doutor Jean Freire, terceiro vice-presidente, deputado Alencar da Silveira Júnior, primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, segundo secretário, deputado Carlos Henrique, terceiro secretário, deputado Arley Santiago. Passamos, muito obrigado, obrigado a todos os deputados, alegria de estarmos juntos com vários colegas também nesta mesa, e seguimos adiante com muito trabalho num momento tão crítico que atravessa Minas Gerais. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, caro amigo, presidente Agostinho Patrus. É muito bom vê-lo recuperado aí dessa fase que o senhor passou, ficando recolhido em casa por 14 dias. Nós estaremos também, é pedido do senhor, acompanhando a recuperação também do deputado Douglas, Douglas, nós vamos procurar interar bastante o que está acontecendo com ele, se é preciso de algum suporte, é muito importante. E, da mesma forma, os outros companheiros que também contraíram aí o coronavírus. Eu quero cumprimentar essa mesa diretora, essa nova mesa diretora. Quando eu digo nova mesa, na verdade, não são os membros, porque só teve uma mudança, que foi a inclusão do deputado Jean Freire, que estava substituindo o seu colega aí de partido, o deputado Cristiano Silvio. Mas é uma mesa que vai ter uma função muito importante para nós. Nós estamos aí vivendo novos tempos, novos dias. Esse ano é um ano em que a Assembleia, com toda dificuldade que teve, a Assembleia Legislativa deu, na verdade, uma demonstração de altruísmo, uma demonstração de responsabilidade e de competência com todos os membros que participaram. Do senhor, do nosso primeiro secretário, Itadio Zim, do Antônio Carlos Arantes, do Cristiano Silveira, que cedeu o lugar para o doutor Jean, do Arles Santiago, do Carlos Henrique e do Alecarda Silveira. Então, foram pessoas que estiveram presentes em todos os momentos, valorizaram o poder legislativo. Eu falo isso com tanto orgulho, com tanta satisfação, porque eu já vivi legislaturas e já vivi convivência com outros governos. E a legislatura, essa atual legislatura, cara do Chico, talvez, pela sua experiência, pela sua ponderação, pelo apoio que teve dos membros da mesa e dessa casa, nós tivemos um comportamento totalmente diferente de tudo que nós já vimos até hoje. O poder legislativo sempre ficava genuflexo, de joelhos, diante do poder executivo. Era, as ordens partiam do palácio, do palácio para o nosso palácio, a nossa casa, para o poder legislativo. O líder do governo, ele tinha um poder absoluto, ele atendia quem ele quisesse, ele levava os pleitos de quem interessava apenas ao governo. E eu falo porque eu estive de todos os lados no governo. E no governo passado, nós estivemos do lado da oposição. E nós tivemos um comportamento de aguerrido e não houve a reciprocidade do poder executivo para com a oposição da casa. Essa oposição dessa atual legislatura, ela é com toda certeza uma oposição que tem liberdade, que respira, que encontra respeito na mesma diretora e principalmente com o senhor. Eu acho que não é um poder sobrepondo a outro poder, não é um poder sufocando outro poder. São harmônicos, são independentes. E quando qualquer um desse poder enfraquece, qualquer um desse poder perde o sentido das suas funções, a democracia fica gravemente comprometida. E aqui na casa, o poder legislativo, que sempre serviu para apanhar de todo mundo, da imprensa, serviu para apanhar da opinião pública e a Assembleia de Minas, mesmo nessas dificuldades que nós estamos tendo, que nós estamos passando, ela mostrou o autorismo, mostrou esse sentimento que inunda todos nós e que nos deixa muito felizes. Então, eu queria desejar ao senhor toda a sorte. Quando eu olho aqui para o senhor, já recuperado, eu me lembro muito do seu pai, o famoso padrinho, o Agostinho Patrus, que foi o meu presidente na Assembleia, no meu primeiro mandato, uma pessoa que tinha, sabe, espontaneidade de conversar, ele sabia ouvir as pessoas, ele tinha no seu coração uma humildade incrível. E isso passou para o senhor. O senhor não tem sequer um inimigo nessa casa. O senhor soube respeitar todo mundo, soube ouvir todo mundo. O senhor soube exercer esse papel que deve ser exercido dessa maneira pelo chefe maior do Poder Legislativo de Minas Gerais. Então, desejo ao senhor, desejo a todos os membros, dois anos, vamos dizer, de recuperação desses dois anos passados, para que a gente, se nós já fizemos muito, nós precisamos e queremos fazer mais. Essa casa, quem passa por essa casa, quem tem um assento nessa casa, nunca se esquece de que os ensinamentos que a gente tem aí, a gente leva para a vida toda. A gente leva para o nosso comportamento existencial de ser humano. Parabéns ao senhor, parabéns à Casa Assembleia de Minas, aos funcionários dessa casa, aos senhores e senhoras deputadas, e, com certeza, nós aderemos, no final deste mandato, de olhar para trás e falar assim, olha, graças a Deus, cumprimo o nosso papel e valeu a pena. Que Deus nos abençoe e adicione a todos nós aí da Assembleia de Minas. Muito obrigado pelas palavras, deputado Carlos Pimenta, uma análise importante do Parlamento, são por essas e outras razões que V. Exª é tão respeitada e admirada nesta casa, pela forma com que desempenha aqui o seu trabalho, por sua vida, pelos exemplos que tem ao longo do tempo que é parlamentar nesta casa. Muito obrigado pelas palavras de V. Exª. Passamos agora ao deputado Elismar Prado para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero, presidente, parabenizar V. Exª pela recondução à presidência desta casa, bem como os demais membros da mesa que foram eleitos, e simplesmente parabenizar V. Exª, que é merecedor dessa recondução, pela forma democrática que conduziu os trabalhos dessa casa legislativa, com autonomia, com independência, uma postura sempre muito democrática com todos os colegas, com a imprensa, e com todos que recorrem a essa casa, seja movimentos sociais, seja a sociedade civil organizada, enfim, as entidades. e V. Exª demonstrou que a Assembleia é, de fato, a casa do povo e que não é mero apêndice do Poder Executivo. Mantenha uma postura realmente respeitosa, democrática, mas, como foi dito pelo deputado Carlos Pimenta, com altivez. Mesmo diante dessa grave crise da saúde pública, a pandemia do coronavírus, enfrentou com muita coragem e a Assembleia não deixou de produzir. Nós produzimos muito, inclusive no sentido de contribuir com o Estado para o enfrentamento da pandemia, com muitos projetos de suma importância, mantendo todo o cuidado com os nossos servidores, com o público em geral. Então, quero apenas, deputado Agostinho, demais membros eleitos, parabenizar, desejar mais um excelente bienio, com certeza manterá esse mesmo caminho, essa mesma postura, com equilíbrio, com temperança e com todo o respeito aos colegas, às diferenças que são legítimas, a esse espírito democrático e muito respeito ao povo mineiro. Parabéns, presidente Agostinho, tenha a minha admiração, Deus abençoe a todos os colegas aí. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alismar Prado, parabéns pela trajetória brilhante que Vossa Excelência tem nesta casa. Passamos a palavra ao deputado André Quintão para, pelo prazo de cinco minutos, fazer a sua declaração de voto. Com a palavra, deputado André Quintão. Bom dia, presidente, bom dia, deputados, deputadas, servidores e quem acompanha os nossos trabalhos. Inicialmente, eu queria cumprimentar o presidente, deputado e amigo Agostinho Patrus por sua reeleição extensivo a todos os integrantes desta nova mesa diretora que mantém quase a totalidade dos seus membros. E, nesse sentido, já parabenizar o excelente trabalho realizado e queria fazê-lo na pessoa do nosso segundo vice-presidente atual, deputado Cristiano Silveira, que é também presidente do Partido dos Trabalhadores, que cumpre com muita dedicação e competência o seu papel. O Partido dos Trabalhadores adota o critério da alternância na indicação dos seus representantes para a mesa diretora. Então, nesse sentido, nesta eleição, apresentamos o nome do deputado doutor Jean Freire, um companheiro de muita capacidade, de muita sensibilidade humana e social. Então, queria aqui, em primeiro lugar, fazer esse registro, parabenizar o deputado Cristiano e tenho certeza que a contribuição do Partido dos Trabalhadores continuará muito qualificada com a presença do deputado e amigo doutor Jean Freire. Queria, presidente Agostinho Patrus, dizer que o resultado expressivo por unanimidade dessa eleição mostra que está prevalecendo na Assembleia a autonomia do legislativo, o seu protagonismo, o esforço pela convivência harmônica, pelo compartilhamento de espaços, pelo respeito entre deputados e deputadas e também pela confiança na mesa diretora. A Assembleia nessa legislatura, nesse primeiro biene, teve momentos importantíssimos e foi muito bem conduzida pelo presidente Agostinho Patrus. Nós iniciamos já em janeiro de 2019 com uma tragédia criminosa da Vale, rapidamente definimos como prioridade a aprovação de um projeto importantíssimo de prevenção em relação às barragens, abrimos uma CPI, concluímos a CPI que contribuiu profundamente para os trabalhos da Polícia Federal, do Ministério Público, da Polícia Civil, as propostas de emenda constitucionais também já apresentadas no início e aqui eu destacaria sem nenhuma dúvida o Assembleia Fiscaliza, uma iniciativa que reforça o papel de fiscalização do poder legislativo, a sua autonomia que hoje é modelo para todo o país. Enfrentamos esse período da pandemia e a Assembleia com o esforço dos seus servidores, da sua área de tecnologia, conseguiu manter um funcionamento muito dinâmico, ancorado também no Colégio de Líderes e aqui eu dou esse testemunho, o presidente sempre e a mesa diretora compartilharam as principais decisões com o Colégio de Líderes no sentido inclusive de apresentarmos a legislação mais completa sobre a pandemia no país, de destinarmos recursos efetivos para o enfrentamento da pandemia em Minas Gerais, realizando o convênio com a UFMG, ou seja, a Assembleia não ficou naquele papel tradicional passivo de simplesmente acompanhar, criticar ou elogiar a realidade. A Assembleia incidiu sobre a vida dos mineiros e das mineiras. Por isso, o presidente Agostinho Patrus e o conjunto da mesa diretora e o PT, quando vota nos candidatos e candidatas, a mesa diretora entende que é um coletivo que está acima de divergência partidária, por isso que nós votamos em bloco nos candidatos e candidatos que são colocados como representantes da Assembleia na mesa diretora, porque nós validamos esse trabalho realizado do qual participamos através, inclusive, atual mesmo do deputado Cristiano Silveira e como iremos participar através do deputado doutor Jean Freire. Então, queria aqui deixar um grande abraço. Gostaria de estar aí, presidente, mas essa semana com sintomas, acabei até de receber que o exame, felizmente, deu negativo, mas por uma questão de prevenção, evitei ir aí na Assembleia hoje, e queria aqui transmitir um... Então, hoje, pelo menos, estou muito, nesse caso, feliz também pelo exame, mas queria deixar aqui um abraço e minha solidariedade aos nossos colegas que estão com a Covid, inclusive alguns internados e também aos servidores e servidoras. E vamos contribuir para que a gente possa equacionar rapidamente os trabalhos da Assembleia para que a gente possa também contribuir nesse enfrentamento e nessa prevenção aqui em Belo Horizonte. Que Deus ilumine muito o trabalho do presidente e de toda a mesa diretora. E boa sorte, doutor Jean Freire. Conte conosco nesse novo desafio em sua vida. Grande abraço. Muito obrigado, deputado André Quintão. Parabéns pela atuação. Feliz também com o exame de vossa excelência. Eu também fiz essa semana o exame. Graças a Deus já estou sem o vírus também. Então, por isso estamos retornando aqui os nossos trabalhos. Vamos passar agora a palavra ao deputado Bosco pelo prazo de cinco minutos para declaração de voto. Deputado Bosco. Presidente Agostinho, muito bom dia. Bom dia a todos colegas e colegas deputados e deputadas. É uma alegria poder estar aqui fazendo essa declaração de voto. Gostaria de estar aí pessoalmente para poder fazer essa declaração pessoalmente, mas devido aí aos cuidados que são necessários eu estou aqui em Araxá e fiz questão de votar remotamente. Mas, presidente, quero aqui em primeiro lugar te cumprimentar. Cumprimentar a vossa excelência toda a mesa diretora pelo belíssimo trabalho que foi realizado nesse primeiro bienio. Nós sabemos como já foi dito aí pelos colegas deputados que me antecederam o senhor enfrentou aí nesse primeiro momento das piores crises enfrentadas por Minas Gerais. Inicialmente, na sua gestão, nós tivemos aí o advento da crise que assolou todos os municípios de Minas Gerais com aquela dívida de mais de 13 bilhões do Estado para com os municípios e vossa excelência juntamente com a Casa foi assim de primordial importância nesse entendimento com o governo do Estado para que essa situação pudesse estar sendo restabelecida, ou seja, os municípios já estão recebendo, mesmo que de forma parcelada, os recursos que deixaram de ser pagos no governo passado. A vossa excelência também enfrentou essa questão aí desta catástrofe de Brumadinho, as chuvas que assolaram centenas de municípios em Minas Gerais e sempre a Assembleia através da sua condição, da sua presidência esteve sempre presente, sempre atuante. E na pandemia agora também não foi diferente, presidente. A vossa excelência no primeiro momento da pandemia nos solicitou que fizéssemos através dos nossos cabinetes economia, economias para que o presidente pudesse devolver aos cofres públicos do Estado e que esses recursos pudessem ser utilizados sobretudo nos programas, nos projetos de combate à pandemia. Então, presidente, foram muitos feitos e graças a essa condução dinâmica de vossa excelência e de todos os membros da mesa. Então, quero cumprimentá-lo e dizer, presidente, encerrando aqui as minhas palavras, presidente, que a recondução de vossa excelência a um novo mandato é exatamente o reconhecimento dessa gestão eficiente. onde não ficou ninguém de fora. Vossa excelência valorizou o trabalho dos parlamentares, valorizou os trabalhos dos funcionários da casa, fez uma parceria propositiva com o governo do Estado e com todos os órgãos do Estado de Minas Gerais. Então, reconduzi-lo a mais um mandato é reconhecer e apostar que o segundo mandato será melhor ainda do que o primeiro. Um grande abraço, felicidade e conte sempre conosco. Muito obrigado, deputado Bosco, parabéns por sua atuação também, além da presidência da Comissão de Cultura, onde faz um trabalho tão relevante para Minas Gerais. Vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire, que terá a palavra pelo prazo de cinco minutos para a declaração de voto. Deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, caros colegas deputados, deputadas, aqui presentes, aqueles que estão em casa, servidores dessa casa, povo mineiro. Primeiro, senhor presidente, é muito bom tê-lo aqui de volta conosco, recuperado da Covid. Eu, Marquinhos, que está ali, que já passou por isso também, sabe o que é essa patologia. Vários colegas que estão agora internados até em CTI, outros em casa. Um abraço a cada um, cada um, e plena recuperação para todos, para os servidores também que estão. outros, sei de funcionários e servidores aqui também que estão com Covid. Então, quero aqui deixar o meu abraço a cada um, a cada uma. Dizer gratidão a cada colega, a cada deputado, deputada, que confiaram o voto a nós. Para mim, é um prazer imenso estar junto com Vossa Excelência, com os outros colegas nessa mesa. agradecer ao meu partido, ao Partido dos Trabalhadores, por ter confiado a mim essa função. Agradecer ao Cristiano, colega, que desempenhou tão bem o papel de segundo presidente aqui durante dois anos. E agora eu terei essa tarefa e conto muito com você, Cristiano. Conto muito com você que foi segundo presidente e que pode muito nos ajudar. Muito obrigado a você. No Partido dos Trabalhadores, nós temos, não como uma norma, mas sempre que é possível, nós fazemos um rodízio para que todos tenham essa oportunidade de estar nos espaços. Será um espaço de aprendizado, sem sombra de dúvida, mas que eu quero aqui firmar um compromisso junto à Assembleia, junto à mesa, junto ao povo mineiro. Anteontem, eu recebi no meu gabinete algumas pessoas, dentre elas duas, todas vieram trazer a demanda sobre a questão das pessoas que vivem em situação de rua. Duas das pessoas que lá estavam, inclusive um que fez uma apresentação belíssima no meu gabinete, tocando violino, foi alguém que morou na rua, foi uma pessoa em situação de rua. E ele me disse, ao me dirigir a palavra, que não iria dirigir a palavra ao doutor Jean, mas aos milhares de pessoas, cidadãos e cidadãs, que confiaram o voto em doutor Jean. eu sempre digo que ao usar esse microfone, ao usar essa tribuna, eu falo em nome dos cidadãos, das cidadãs que não têm oportunidade de estar aqui falando. E é em nome deles, em nome do povo mineiro, que eu prometo que cada minuto dedicado aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa, fazendo agora parte da mesa, se fico feliz em estar na mesa, deixo com a certa tristeza a presidência da Comissão de Participação Popular, a qual tenho tanto afeto e carinho. Mas continuarei atuando também na participação popular, continuarei com certeza sendo aqui o deputado aguerrido pelas causas populares. Mas, cada minuto que eu dedicar a essa casa, e fico muito feliz, me lembro o primeiro dia aqui, quando tomamos posse, trabalhar aqui é muito bom. É uma segunda casa minha, com certeza. Eu que sou médico, sempre que adentro a um hospital, eu faço, sou cristão, católico, eu faço o sinal da cruz. Sempre que chego a essa casa também, sempre que inicio os meus trabalhos aqui, eu peço a benção para que o dia seja melhor, o dia de hoje seja melhor do que ontem. Então, é nesse espírito de cristão que sempre fui, que eu quero aqui desempenhar o meu papel nessa casa, nessa mesa, contem comigo, muito obrigado a cada um, a cada uma de vocês aqui que confiaram voto a nós. Muito obrigado mais uma vez ao meu partido dos trabalhadores, ao Cristiano, mais uma vez, que desenvolveu tão bem o seu papel quanto aqui com você. Um grande abraço, obrigado aos servidores dessa casa, que eu sei que desempenham um papel tão bem, eu costumo dizer que é a casa legislativa desse país que tem o melhor corpo técnico. Estamos vivendo um momento difícil, é verdade, e nós só temos essa oportunidade de estar aqui agora, fazendo essa reunião, de estarmos trabalhando de maneira remota em muitos momentos, graças a cada servidor, a cada servidora dessa casa. Muito obrigado a vocês também pelo afeto e o carinho de sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire, cumprimentando a vossa excelência, que com certeza será um grande companheiro nesses próximos dois anos na mesa da Assembleia Legislativa. Não podemos deixar também de agradecer ao deputado Cristiano Silveira pelo brilhante trabalho e importante atuação neste atual bienio. Como membro da nossa mesa, deputado Cristiano Silveira, que, após assumir a presidência do PT em Minas Gerais, passa a ter ainda mais atribuições e, portanto, irá se dedicar integralmente à presidência do partido. Vamos passar agora a palavra ao deputado Ulisses Gomes pelo prazo de cinco minutos para declaração de votos. Deputado Ulisses Gomes. Presidente Agostinho, demais deputados, deputadas que nos acompanham, quero, inicialmente, presidente, parabenizar por essa conquista importante, fruto da capacidade que vossa excelência teve de, com muito diálogo, transparência e eu quero aqui dar esse testemunho como membro do Colégio de Líder dessa casa, vossa excelência, ao longo dos últimos anos, desses dois anos e, de forma muito particular, durante esse período tão difícil para todos nós da pandemia, vossa excelência comprovou a cada momento sua capacidade de diálogo, capacidade técnica, capacidade de uma sensibilidade que, confesso, presidente, surpreendia caro momento. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade porque nós tivemos oportunidade nesse período de não só trabalhar juntos, como estreitar laços de amizade importantes que confirmam tudo aquilo que vários deputados daqui já disseram. Então, eu quero, primeiramente, dar esse testemunho e parabenizando por essa capacidade de fazer com que o Legislativo de Minas Gerais respondesse à altura deste momento que passamos em Minas e no país. E a Assembleia Legislativa, com certeza, com a desenvoltura, com a capacidade de liderança de vossa excelência, pôde dar exemplos de autonomia, de altivez, sabendo a todo momento se superar diante dessa pandemia, fazendo com que a produção legislativa não diminuísse, muito pelo contrário, sendo, como sempre, exemplo para todo o país. eu me orgulho muito de poder compartilhar desse momento em nome da nossa bancada, do nosso bloco, junto de vossa excelência e também parabenizar todos os companheiros, amigos que foram eleitos, com o apoio total do nosso bloco, da nossa bancada, registrando e reafirmando e afirmando nesse momento o compromisso coletivo que a mesa ao lado de vossa excelência tem tido neste momento. E registro dessa forma, quero parabenizar aqui o amigo, companheiro, hoje presidente do nosso partido, o deputado Cristiano Silveira, que até final de janeiro continuará nos representando na mesa como segundo, terceiro vice-presidente dessa casa e que teve ao longo deste bienio ao lado de vossa excelência uma desenvoltura fundamental nos representando, mas, sobretudo, dando condições para que a mesa exercesse, junto com vossa excelência com o presidente, todas essas conquistas ao longo desse período. Então, quero parabenizar o Cristiano, seja pelo mandato que exerceu e está exercendo, mas seja também pela grandeza de reconhecer esse papel importante que a bancada ao longo dos últimos anos vem fazendo dessa alternância, desejando, assim, ao amigo de doutor Jean todo sucesso ao poder nos representar a partir de fevereiro do próximo ano. Então, presidente, muito obrigado mais uma vez, parabéns à vossa excelência, aos deputados e deputadas, essa forma unânime como, mais uma vez, votamos na Assembleia é um sinal também para todo o nosso Estado de Minas Gerais para mostrar como a Assembleia, como a nossa instituição, a Assembleia Legislativa, se mostra unida, se mostra preparada para os desafios que enfrentaremos nos próximos períodos. Conte com o nosso apoio, presidente, conte com a nossa total disposição de trabalho e diálogo para continuar representando o nosso povo de Minas Gerais na Assembleia Legislativa. Parabéns. Sucesso. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes, agradecendo também a vossa excelência por sua participação no Colégio de Líderes, por uma atuação tão importante para o bom andamento desta Casa. Passamos agora a palavra à deputada Ana Paula Siqueira, que terá o prazo de cinco minutos para declaração de voto. Deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, bom dia a todos, falegas deputados, falegas deputadas, povo mineiro que nos acompanham, assessoria técnica e servidores dessa Casa Legislativa. Eu quero aqui declarar o meu voto que foi favorável a todos os nomes apresentados para a composição da nova mesa diretora do segundo bienio. Dizer que quero saudar aqui nominalmente nosso presidente Agostinho Patrus, deputado Carlos Arantes, deputado Jean Freire, deputado Alencarna Silveira, deputado Tadeu Leite, deputado Arlen Santiago. Desejo para vocês muito sucesso nessa caminhada. Teremos aí mais dois anos de muito trabalho nessa legislatura. Uma legislatura que é uma legislatura histórica no nosso estado e que eu faço questão aqui de registrar. É uma legislatura que teve uma renovação de mais de 40% dos quadros de deputados e deputadas. E essa renovação ela altera a correlação de força interna na casa legislativa e faz com que aqueles que estão na mesa diretora tenham ainda mais habilidades e tenham que se esforçar ainda mais para criar a harmonia necessária para o funcionamento da Assembleia. E a mesa diretora do primeiro bienio mostrou toda essa competência, toda essa habilidade. destacar também que é uma legislatura histórica porque trouxe para a Assembleia Legislativa dez mulheres e a Assembleia nunca tinha tido mais do que dez mulheres e que também elegeu nesse período em que nosso estado completa 300 anos as primeiras deputadas mulheres negras o que faz com que a nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais tenha ainda um referencial maior no que diz respeito à representatividade e à chegada de uma população que se manteve durante mais de 300 anos sem voz e sem vez. Eu quero destacar que a Assembleia desenvolveu um brilhante trabalho sobre a liderança do deputado Augustinho Patrus, enfrentamos desafios imensos começando o ano com o crime de Brumadinho, discutimos aqui de forma célere a aprovação de um projeto que foi o projeto das barragens que foi discutido mundialmente e que trouxe para uma reflexão profunda a questão da mineração e a relação com a vida, as vidas humanas, o meio ambiente, as questões econômicas que perpassam a mineração. Quero destacar a luta também dessa Assembleia liderada pelo presidente Augustinho e toda a mesa diretora da Lei Candir, que era uma oportunidade de ajudar o Estado de Minas Gerais a equilibrar as questões financeiras, infelizmente, apesar de todo o esforço, nós vimos aí abrir mão de uma parte significativa do valor que Minas Gerais tem direito da Lei Candir, a dificuldade da lida com os municípios que ficou prejudicada ao longo dos repasses e toda a estruturação nas suas prefeituras, destacar que passamos por um período difícil no início deste ano de 2020 com as chuvas, muitos municípios prejudicados, muitas vidas perdidas com as chuvas. Quero destacar aqui, presidente Agostinho Patros, a sua acolhida e a sua sensibilidade para o debate que eu levantei que diz respeito à licença maternidade para as parlamentares mineiras. Encontrei no senhor toda a acolhida necessária para que pudéssemos alterar, inclusive, a Constituição do Estado, dando para as deputadas o direito à licença maternidade, que é muito importante no processo de participação das mulheres na política, e destacar esse período da pandemia, que infelizmente é a maior crise sanitária, mas que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com toda a articulação, com todo o trabalho organizado da mesa diretora, juntamente com o Colégio de Líderes, fez com que a Assembleia Legislativa de Minas ocupasse o espaço de referência nacional das casas legislativas. Então, desejo para vocês sucesso, muito trabalho, teremos ainda inúmeros debates a fazer, faremos com afinco, com responsabilidade, mas principalmente contando com o diálogo, com a parceria, com a união, para superar todos eles e garantir o bem-estar da vida dos nossos mineiros e nossas mulheres. Quero deixar aqui uma reflexão, estamos compondo a mesa diretora, mais uma vez, em a presença de uma mulher na mesa diretora, mas seguiremos aqui firmes nesse debate, trabalhando o aumento da participação das mulheres no processo eleitoral, para que tenhamos na próxima legislatura mais deputadas eleitas aqui na Assembleia Legislativa, para que aí sim a gente tenha também melhores condições de estarmos presentes na mesa diretora. Um forte abraço a todos, contem comigo, contem com o meu mandato, com a nossa equipe e vamos juntos escrever aí belas histórias nos capítulos de Minas Gerais. Parabéns a todos. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira, agradecendo e cumprimentando vossa excelência por um trabalho tão importante que faz essa casa, um importante representante das mulheres nesta casa. Passamos agora também a palavra a uma outra deputada que representa tão bem aqui as mulheres nesta casa. a primeira deputada também negra a ter assento no parlamento. Passo a palavra ao deputada Andréia de Jesus, com muita honra. Bom dia, presidente, bom dia, colegas deputadas e deputados, bom dia a todos que acompanham a TV Assembleia. Me inscrevi para a declaração de voto, acho que é extremamente importante a voz de uma mulher negra nessa casa, também opinar sobre processos que são processos estruturais. Estamos hoje, nessa manhã, decidindo, fazendo, novamente, reafirmando que o trabalho da mesa diretora, principalmente do presidente dessa casa, é um trabalho forte, é um trabalho que conseguiu manter essa casa funcionando durante a pandemia. nós sabemos dos desafios e os desafios que virão. Quero aqui parabenizar a todos que foram eleitos, conto com a nova gestão para que a gente avance com alguns desafios e quero aqui citar, inclusive, garantir a democratização e a participação dessa casa, mesmo nos próximos anos, sabendo que o desafio da pandemia exige essa reflexão e esse posicionamento. quero também dizer que conto com a nova gestão para que a gente faça as mudanças necessárias, tanto do ponto de vista de democracia, mas também de regimento, de normas, para que a participação das mulheres não seja ainda, que as mulheres não continuem fora desse espaço de decisão. Eu digo isso porque, não só a mesa diretora, mas a composição de outros espaços de decisão, nós precisamos ter corpos negros, corpos de mulheres, corpos daqueles que estão chegando agora e também trazendo mudanças para essa casa. Presidente Agostinho, parabéns e conto com Vossa Excelência para que a gestão também faça esse esforço coletivo de garantir a participação das mulheres em todos os espaços de decisão dessa casa. Parabéns. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus, parabéns por suas palavras e sua atuação nesta casa. Vamos passar agora a palavra ao líder da maioria, deputado Inácio Franco, pelo prazo de cinco minutos. O líder da maioria, deputado Inácio Franco. Bom dia, presidente. Eu gostaria inicialmente de parabenizar, parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante trabalho que está sendo feito na Assembleia Legislativa, parabenizar pela reeleição, parabenizar todos os componentes da mesa de diretora e dizer da satisfação de tê-lo como nosso presidente maior. Vossa Excelência tem feito um belo trabalho na Assembleia Legislativa. E, sem dúvida nenhuma, durante todos esses dois anos, inúmeros processos, inúmeros projetos importantes foram votados. Inclusive, eu destaco um aqui que é a Assembleia Fiscaliza, de autoria de Vossa Excelência, que possibilitou os deputados a estar acompanhando os trabalhos do governo do Estado, mostrando para os mineiros toda a atuação do governo em diversas áreas. Eu quero, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência. E, para mim, presidente, para mim, não foi nenhuma surpresa. Nós que entramos juntos na Assembleia em 2006, nós que somos do Partido Verde, eu sabia, tinha certeza absoluta, da competência de Vossa Excelência, eu sei da sua humildade, da sua lealdade, ouvindo os parlamentares, é um presidente que realmente está aberto a todos os parlamentares. Então, mais uma vez, parabenizá-lo e desejar sucesso, mais dois anos aí, e agradecer pela confiança que me deu, eu, como líder da maioria, tive um espaço junto à Vossa Excelência, junto com os nossos parlamentares, e com a confiança que a gente não esquece nunca mais. Então, mais uma vez, parabenizar e sucesso. Isso, mas essa reeleição, credencia a Vossa Excelência para um cargo maior ao governo do Estado, se Deus quiser. Fique com Deus, bom restabelecimento, tudo bom. Muito obrigado, deputado Inácio Franco, amigo, entramos juntos aqui nesta casa, e assim como o deputado Elito Arquínio, o deputado Inácio Franco, é daqueles amigos que a gente, na hora das maiores angústias, sabe que pode contar, e eu sempre procuro para me aconselhar e para trocar ideias a respeito das dificuldades. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Vamos passar agora a palavra ao deputado Noraldino Júnior, pelo prazo de cinco minutos, para declaração de voto. Deputado Noraldino Júnior. Sr. Presidente, demais membros reeleitos da mesa, presidente, eu, com muito orgulho, eu dei esse voto ao senhor e a todos os membros da mesa, mas eu quero dizer dessa condução, por vossa excelência, eu que tive a honra de entrar na Assembleia Legislativa, e durante todo o meu tempo, eu tive a felicidade de ter escolhido o senhor como meu líder, como meu líder de bloco, e muito aprendi. Eu me lembro dos primeiros erros, e o senhor sempre teve a paciência de me procurar, me orientar e me posicionar sobre a melhor forma de agir, e eu quero te agradecer, presidente Agostinho, pelo esse companheirismo, por essa amizade, e dizer que eu tenho muita honra de ter iniciado o meu mandato na Assembleia Legislativa, e ter o senhor não só como meu líder no início, e continua me liderando, mas como um grande instrutor, quero reassumir o meu compromisso de estar ao seu lado, nas suas decisões, o senhor sabe o quanto eu admiro, o quanto eu respeito, o quanto eu acredito na sua liderança. e dizer também que a Assembleia vem passando ao longo dos tempos por uma evolução gradativa nos mandatos dos presidentes, evoluindo, fortalecendo o mandato do Legislativo, e não foi diferente. Eu acredito que essa evolução foi contínua com o mandato de vossa excelência, e acho que não diferente de alguns outros mandatos, mas o senhor conseguiu. Eu não posso falar unanimidade, porque às vezes eu conversei com algum que não ficou satisfeito em algum momento, mas todos os colegas que eu conversei têm a grata satisfação e a honra e a alegria de ter escolhido o senhor como presidente. Então, fica aqui esse meu reconhecimento, essa minha declaração e esse meu compromisso de continuar ao seu lado, ouvindo as suas sugestões e as suas decisões, acompanhá-lo nas suas decisões, que acredito que são decisões que têm o interesse público, o interesse do Estado acima de todos os interesses. Presidente, parabéns pela recondução, conta com esse amigo aqui. Muito obrigado, deputado Oraldino Júnior, também cumprimentando vossa excelência, o brilhante presidente aqui da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, tenho um imenso conhecimento dessa área e faz um grande trabalho também com a proteção animal na Assembleia de Minas. Parabéns, deputado Oraldino Júnior. Vamos passar agora a palavra ao deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário da Assembleia, que terá o prazo de cinco minutos para declaração de voto e é o último parlamentar escrito com a palavra deputado Tadeu Martins Leite. Bom dia a todos, bom dia a todas. Caro amigo, presidente, de forma muito breve, eu quero apenas é agradecer a todos os amigos e amigas, colegas, deputados e deputadas dessa Casa por essa votação na manhã de hoje, agradecer o voto, agradecer a amizade, mas mais do que isso, agradecer a confiança de todos os nossos colegas deputados e deputadas para mais esse segundo bienio que nós teremos a partir do ano que vem. É muito honra, muito orgulho por minha parte estar como primeiro secretário desta Casa nesses primeiros dois anos e agora seguindo para os próximos dois anos, orgulho de ter, ao lado do nosso presidente Agostinho Patrus, ao lado dos nossos amigos membros da mesa, enfrentado grandes desafios nesses primeiros dois anos. Essa Assembleia teve que se reinventar nesses primeiros dois anos pelas dificuldades que todos nós já sabemos que passamos e estamos passando ainda, levando em conta a questão dessa pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo como um todo. Mas a Assembleia não ficou para trás, se reinventou juntamente com a equipe técnica dessa Casa e hoje é exemplo para todo o país o trabalho que a Assembleia de Minas vem fazendo nesses primeiros dois anos. E tenho certeza que os próximos dois anos não serão diferentes. A Assembleia continua através do trabalho da mesa diretora, de todos os parlamentares, tendo zelo com o recurso público, economizando, tanto é que devolvemos recursos para o governo do Estado, investimos na UFMG para projetos importantes, mas mais do que isso. fizemos inovações, fizemos trabalhos extremamente importantes para a população e sem nunca perder, obviamente, de vista o fato de fiscalizar, de legislar e representar todos aqueles que nos escolheram como parlamentares dessa Casa. Mas tudo isso quero aqui hoje fazer agora, nesse momento, uma referência especial. Foi graças ao trabalho de toda a mesa, de todos os parlamentares, mas de forma muito especial. Ao nosso presidente Agostinho Patrus, que não só inova cada dia mais, é ousado, mas mais do que isso, um grande gestor que vem gerindo, fazendo uma gestão diferenciada nessa Casa, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e é por isso que quero aqui hoje agradecer todos os colegas, mas encerrar parabenizando, de forma especial, o nosso presidente, que de fato vem fazendo um grande trabalho como presidente do nosso parlamento. Obrigado a todos, parabéns, presidente, e vamos seguir com mais dois anos de muito trabalho, mas sempre focado nos princípios que nos trouxeram aqui, que é de fato representar a população, fiscalizar e, obviamente, criar legislação para todo o Estado de Minas Gerais. Um abraço a todos, bom dia e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tadeu Martins, parabéns pelo trabalho na primeira secretaria, tão reconhecido pelos seus pares, reconduzindo vossa excelência a esta importante posição. Com a palavra, deputado João Vitor Xavier, pelo prazo de cinco minutos para declaração de voto. Deputado João Vitor Xavier. Bom dia, senhor presidente, deputado Tadeu Martins, todos os colegas aqui presentes. Presidente, quero te cumprimentar pela reeleição, pela recondução, cumprimentar todos os membros da mesa, deputado Jean, que vem compor a mesa e tenho certeza colaborará muito, como o deputado Cristiano também o fez. Mas eu quero dizer da importância simbólica da sua eleição, presidente, porque o senhor tem tido uma postura de extrema independência e respeito ao parlamento. E eu acho que é isso que todos nós, deputado Betinho, temos que buscar aqui. Parlamento forte, um parlamento independente, um parlamento que respeite a representação regional dos deputados. Eu ouvia meu amigo Marco, jornalista da TV Assembleia, lendo a biografia de cada um dos eleitos aqui para casa. Aí você escuta do deputado Antônio Carlos Arantes, que é do sudoeste, sul de Minas, centro-oeste. Você escuta do deputado Agostinho Patrus, que tem uma história bonita nessa casa, indo para o seu quarto mandato, já no seu quarto mandato, foi secretário de Estado. Você escuta do deputado Carlos Henrique, que é um líder religioso, e os religiosos do Estado têm que ser ouvidos. Você escuta do deputado Tadeu Martins, que é do norte de Minas. o deputado Jean, que é do Mucuri, de Equitinhonha, o deputado Alencar da Silveira, que, como eu, é jornalista, e aqui da região central de Minas Gerais. Enfim, você escuta de todos os membros da mesa, que significam a representação do povo de Minas nas suas mais distantes regiões do Estado de Minas Gerais. Cada um dos que aqui se faz presentes é a representação de um mineiro, de uma mineira, de uma pessoa simples que foi à urna e colocou o seu voto no mais distante rincão de Minas Gerais. Da minha querida Unaí, passando por Salinas, chegando a Juiz de Fora, indo à Manga, descendo a Extrema, a Belo Horizonte, nossa capital. Ninguém chegou aqui por acaso, ninguém chegou aqui sem motivo. Todos que aqui estão, estão aqui, porque representam uma parcela da população do Estado. E o que Minas Gerais mais precisa nesse momento é de um parlamento independente, de um parlamento que colabore com aquilo que é bom para o Estado de Minas Gerais, mas que, acima de tudo, seja atento e fiscalizador nos excessos e nos abusos que, em geral, acontecem por parte do governo. E é muito preocupante, presidente, quando a gente escuta o governador do Estado que sequer tem uma base formada aqui nessa Casa, que o Partido elegeu três deputados e que um deles, inclusive, se mostra, às vezes, mais oposição do que a própria oposição, e, para uma entrevista coletiva, transferir para essa Casa a responsabilidade pelo não pagamento dos salários. Eu faço questão de vir aqui a essa tribuna, presidente, porque, há um ano atrás, eu ouvi esse mesmo estelionato discursivo do governador do Estado. Eu fui relator da venda do Nióbio da Codemig. Ficamos aqui trabalhando até meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, com a presença de V. Exª, com a presença do deputado Tadeu Martins Leite. Ficamos até duas horas da manhã aqui para conseguir votar o projeto da venda do Nióbio. Essa Casa corrigiu erros gravíssimos, que eu não sei a essa altura se eram erros apenas por desatenção ou se tinha alguma coisa mais por trás daquilo. Erros que podiam levar a um prejuízo de 10 bilhões de reais para o Estado a longo prazo. Enfrentamos a batalha, enfrentamos a discussão com a opinião pública, aprimoramos o projeto e votamos esse projeto. Passado um ano, um ano, presidente, até hoje o governador do Estado não conseguiu fazer a venda que ele falou que faria em 45 dias. Ele nos pressionou, ele jogou a opinião pública contra a Assembleia, ele pressionou essa Casa usando o salário do servidor público como barganha para que nós votássemos, o nosso telefone tocava dia e noite, era professor, era policial civil, era policial militar, com o discurso do governador de que se nós não vendêssemos o Nióbio da Codemig, nós não conseguiríamos pagar o salário dos servidores. eu me lembro de uma reunião que nós tivemos aqui nessa casa no 23º andar e se me permite a inconfidência do presidente, mas é uma conversa republicana que nós tivemos com a equipe do governo naquele momento e que eu disse claramente e respaldado pelo senhor, nós não conseguiremos fazer essa operação de crédito em 30 dias. não, vamos fazer, a equipe é especializada, nós sabemos o que estamos fazendo, vai para a Bolsa de Valores ainda em dezembro desse ano, mais tardar em janeiro está vendido o Nióbio e o salário está pago, isso tem um ano e um ano depois o governador do Estado dá uma entrevista coletiva em frente ao Palácio da Liberdade dizendo que se agora nós não vendemos a Codemig, já não é mais o Nióbio da Codemig, agora é a Codemig, nós não pagaremos o salário dos servidores. Essa casa entregou para o governador esse ano uma reforma da Previdência que vai gerar entre 2 e 3 bilhões de economia no próximo ano. Essa casa entregou ao governador a possibilidade de vender os Nióbios, os créditos do Nióbio da Codemig há um ano atrás e até hoje não deram conta de fazer e de novo vem transferir para a Assembleia de Minas a irresponsabilidade que não é nossa porque independentemente de qualquer governo que tenha sido essa casa sempre teve um papel republicano. Hoje um papel mais independente do que no passado o que eu inclusive me alegro com isso mas acima de tudo sempre tivemos uma postura republicana. Essa casa aqui já salvou o governo Anastasia de não conseguir pagar salário essa casa já salvou o governo Pimentel de não conseguir pagar salário essa casa já salvou o governo Zema com a venda do Nióbio com a reforma administrativa e é lamentável que o governador do Estado depois de ter recebido a oportunidade de vender o Nióbio da Codemig há um ano atrás num processo relâmpago da Assembleia não tendo conseguir vender esse Nióbio não tendo conseguido fazer essa venda vem agora dizer que ou vende a Codemig ou não tem solução. Presidente peço a vossa excelência como presidente reeleito do poder nos primeiros minutos do seu novo mandato continue com a postura altiva de independência dessa casa não podemos ser conduzidos por chantagem pública explícita para que se coloque em prática uma causa privatista não sou contra as privatizações não sou sou um deputado inclusive que tende em se analisando os casos de privatização entendendo que não há mácula vício de origem desonestidade ou interesses rasteiros eu sou a favor acho que as privatizações elas tendem a melhorar e muito mas não desse jeito não na base da pressão para se impor uma pauta de um governo que nesse momento parece mais preocupado com a prefeitura de Joinville do que com o governo do estado de Minas Gerais então essa casa é a casa da pluralidade da representatividade a eleição que fizemos aqui hoje demonstra claramente a unidade da Assembleia Legislativa de Minas a força do presidente da Assembleia a recondução dos membros da mesa a unidade dos blocos no meu bloco por exemplo sobre a liderança do deputado Sávio Souza Cruz para que nós façamos dessa Assembleia uma Assembleia independente altiva para aqueles que não perceberam acabou o tempo em que governo bota cunha na Assembleia acabou o tempo em que governo bota cabreço em Assembleia e que também governo federal bota no Congresso Nacional os parlamentares tem cumprido o seu papel de discussão e de diálogo e por essas discussões e por esses diálogos evitamos por exemplo no caso da Codemig um prejuízo que poderia chegar a 10 bilhões não estou falando milhões não gente estou falando bilhões na venda do nióbio da Codemig mesmo assim não deram conta de vender e um ano depois mesmo com essa casa tendo aprovado a reforma administrativa voltam com o discurso de que agora ou vendem a Codemig ou não pagam os salários não podemos fazer uma privatização dessa envergadura a toque de caixa como tentaram fazer a venda do nióbio essa casa não vai ser tocada acredito eu pela independência que tem o presidente da casa e pela postura da maioria dos parlamentares ou o governador do estado dialoga com essa casa respeita os parlamentares respeita os mandatos ou então é melhor mesmo que esse governo vá preocupar com a prefeitura de Joinville muito obrigado presidente muito obrigado deputado João Vitor Xavier inclusive com a colocação histórica aí dos fatos tão bem colocados por vossa excelência que teve uma participação fundamental nessa questão do nióbio que infelizmente até hoje não gerou os frutos que essa casa pretendia e desejava para os mineiros e as mineiras cumprido o objetivo da convocação a presidência manifesta a todos os agradecimentos encerra esta reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de hoje às 14 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação levanta-se a reunião nesse momento o deputado Agostinho Patrus presidente da Assembleia agora reeleito presidente para o próximo bienio encerrou essa reunião e Marco Antônio Soalheiro o nosso comentário